Doc Topics da APDC. Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica. Olá, bom dia Gonçalo. Bom dia. Bem-vindo aqui às Live Talks da APDC. Muito obrigado pelo convite. Começava para lhe perguntar, em primeiro lugar, como é que é o seu papel de Presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, uma fundação semejamente conhecida a todos, mas provavelmente é interessante explicar também o seu propósito e qual é o seu papel na sociedade. Muito bem. A Fundação Francisco Manuel dos Santos foi criada há 14 anos pela família Soares dos Santos, pelo Alexandre Soares dos Santos, com o objetivo de promover o debate e o conhecimento na sociedade portuguesa. Isso é muito interessante porque é frequente, homens de negócios quererem, famílias de negócios, quererem dar de volta à sociedade muito do que receberam, e esse propósito também existe aqui, mas para além disso, enfim, e muitas dessas fundações que são criadas, algumas mais culturais, outras mais para a saúde, etc., há aqui na Fundação Francisco Manuel dos Santos um objetivo muito interessante, que é o contributo para o conhecimento da sociedade portuguesa para o debate, para a democracia, para os direitos humanos, para a qualidade da democracia, e isso é relativamente, é pouco frequente, é relativamente único este propósito. E de facto isso assim tem sido nos últimos 14 anos, e eu diria que hoje, como nunca, essa missão é necessária, porque nós vemos à nossa volta muitos condicionamentos, muitos desvios, muita desinformação, e portanto este objetivo de dar às pessoas, aos portugueses, fornecer dados rigorosos, estudos rigorosos, científicos, sobre a realidade política, económica, social, para que todas as pessoas possam ter essa informação e a partir dela debater, em liberdade, depois certamente chegarão a conclusões diferentes, mas poderem ter esses factos rigorosos é para nós muito importante. Isto é feito, enfim, o meu papel como Presidente da Fundação é um pouco garantir que essa missão é cumprida, em articulação com os órgãos sociais, com o Conselho de Curadores, etc., e há aqui várias atividades que são importantes. Desde logo, o lançamento de estudos. Nós lançamos estudos, vários estudos anualmente, muito rigorosos, feitos em parceria com universidades, com investigadores, sobre estes temas, precisamente para garantir que os temas são olhados aprofundadamente, são conhecidos aprofundadamente. Depois temos um instrumento que é hoje, penso que conhecido de todos os portugueses, que é a Pordata. A Pordata é uma base de dados, a Pordata não produz dados, recolhe dados de fontes oficiais, agrega esses dados e depois disponibiliza-os às pessoas de uma forma acessível. Hoje em dia, os jornalistas, os professores universitários, os estudantes universitários, a população em geral procura na Pordata dados relevantes e seguros sobre a sociedade portuguesa, e a Pordata tem tido esse papel. E depois organizamos debates, videocass, podcast, para no fundo promover também esse debate a partir muito do conhecimento que é gerado pela Fundação. Ao longo destes 14 anos temos tido esta atividade, hoje também muito olhando para o futuro, e olhando para dois aspectos que são para nós fundamentais. Um tem a ver com o impacto, garantir que tudo o que fazemos tem impacto nos portugueses, tem impacto na vida dos portugueses, e isso passa também por, por exemplo, fazer recomendações de política pública, garantir que quem tem que decidir, ouve e conhece os nossos estudos. E em segundo lugar, também uma forte dimensão internacional que temos vindo a aprofundar, para que possamos beber do conhecimento também que se produz lá fora, porque os problemas que hoje afetam os portugueses não são exclusivos de Portugal, também existem em outros países. Bom, falamos aí de várias, demos um overview grande daquilo que é a ação da Fundação, tanto do ponto de vista dos estudos, quanto do ponto de vista do Pordata, que provavelmente é mais conhecido do Pordata em geral. E se calhar perguntava, mas falou de um tema que não me parece muito relevante, se calhar perguntaria também como é que vem o papel da Fundação no futuro que tem a ver com esta questão de, hoje em dia, com esta explosão da entidade social, e vamos já trazer aqui um pouco também da tecnologia para a nossa conversa, sabemos que começa a ser cada vez mais difícil distinguir aquilo que é real daquilo que não é real. Vê o trabalho da Fundação como um dos pilares, nomeadamente em Portugal ou até no mundo, para combater essa tendência de não conseguirmos perceber qual é a realidade? Ou acha que o papel da Fundação está um bocadinho mais ao lado e segue por outro caminho? Não, não, nós estamos muito atentos aos temas da digitalização, da inteligência artificial, estamos neste momento a estudá-los, estamos a lançar estudos sobre eles, que no fundo, como tudo na vida, trazem enormes riscos, mas também enormes potencialidades, e nós na Fundação estamos a olhar quer para os riscos, quer para as potencialidades. Repare, do ponto de vista dos riscos, tem a questão que identifica a verdade, a qualidade, o rigor dos factos, e há preocupações que têm a ver com a inteligência artificial, no que respeita ao rigor dos factos, a ver se as respostas que a inteligência artificial gera são absolutamente rigorosas ou não, isso para a Fundação é essencial, porque tudo aquilo que nós produzimos é absolutamente rigoroso e validado do ponto de vista científico. Nós estamos a olhar para isso. Um outro desafio importante tem a ver com o futuro do emprego, que é algo que também temos estado a estudar. O problema das qualificações, há muitos trabalhos que vão ser impactados pela inteligência artificial, já sabíamos isso sobre a tecnologia, mas hoje é ainda mais claro, no que respeita à inteligência artificial, várias tecnológicas têm dito que vão despedir pessoas porque vão substituí-las pela inteligência artificial. Nós estamos a estudar isso na Fundação e estamos a perceber isso é uma inevitabilidade. O que não é uma inevitabilidade é que essas pessoas tenham de ir para o desemprego. Portanto, é possível requalificá-las, olhar para os vários setores de atividade, perceber aqueles que vão ter menos necessidade de pessoas e procurar requalificar essas pessoas para trabalhar noutros setores onde vão ser mais precisas. Por exemplo, nós na Fundação há muitos anos que alertamos para o problema demográfico, para o envelhecimento da população, vai ser preciso dar apoio às populações mais idosas. E isso só pode ser feito por pessoas, não pode ser feito por máquinas. E, portanto, há aí uma necessidade de requalificação. Em terceiro lugar, é preciso olhar para o potencial da tecnologia incorporal. Por exemplo, na Pordata, nós estamos precisamente a fazer isto, neste momento estamos num processo de requalificação tecnológica da Pordata, porque hoje as pessoas têm uma expectativa de resposta destes instrumentos que não tinham há 5 ou 10 anos. E, portanto, hoje instrumentos como a Pordata, que são criados para dar respostas às pessoas, para dar respostas às questões, às dúvidas das pessoas, têm de estar tecnologicamente aptos no maior cutting edge da tecnologia para poder permitir essas respostas em tempo útil e ao nível das expectativas que as pessoas, em geral, depositam num instrumento tão importante como é a Pordata. Vejo que tem perfeitamente claras as ideias do que é a Fundação agora e para o futuro, como é que vê a Fundação evoluir daqui a 5 anos? Ou seja, onde é que quer estar daqui a 5 anos? Ora bem, como eu disse, nós temos estes dois objetivos para os próximos 10 anos, que são os objetivos de crescer no impacto, portanto, garantir que... Nós já fizemos o diagnóstico de praticamente todos os problemas da sociedade portuguesa e, portanto, nós queremos neste momento que esse estudo e que esse conhecimento tenha impacto e possa gerar resultado. Isso passa também por ter recomendações de política pública muito concretas sobre a resolução dos grandes problemas dos portugueses. depois, claro, estarmos sempre atualizados. Isso é importante. Nos próximos 5, 10 anos, os problemas vão evoluindo, vão mudando e nós temos que estar sempre atualizados e sempre dentro desses problemas, como são os casos que falámos aqui da tecnologia. E, em terceiro lugar, há esse desafio internacional, de facto, de estarmos ao melhor nível entre os interlocutores, entre as pessoas e as instituições que produzem pensamento no resto do mundo e podermos beneficiar também desse pensamento que é produzido lá fora. Em Portugal, é de facto já uma referência e é fácil verificar por essa estratégia que será a referência nos próximos anos e será provavelmente um dos pilares de informação a fidedigna no país. Quando falo da escala internacional, esse desafio é maior. Então, o facto de ser um bem intangível, chamamos-lhe assim, essa escala é possível. Qual é a transformação que a própria fundação está a fazer para poder escalar e ter essa abrangência mundial? Em primeiro lugar, nós só podíamos dar este passo quando consolidámos internamente a credibilidade que refere. Não era possível ambicionar estar ao mais alto nível internacional se não tivéssemos esse prestígio consolidado nacionalmente. Isso hoje é um dado adquirido, penso que, como diz, é por todos reconhecido. Portanto, o nosso objetivo não é tornar-nos uma fundação global. A fundação tem, aliás, como missão o estudo da sociedade portuguesa. Mas há hoje uma rede de instituições com géneros fora do país, de grandes fundações, de grandes think tanks que pensam a realidade, que pensam os grandes problemas mundiais. E se nós olharmos para os principais problemas que afligem os portugueses, eles têm muitos pontos de contato com os problemas. Alguns são mesmo problemas mundiais, a questão do desenvolvimento económico, a questão da inflação. Os problemas que hoje afetam a sociedade portuguesa são problemas europeus e são problemas mundiais. Portanto, há hoje instituições internacionais que têm muito conhecimento acumulado sobre isso e, portanto, é disso que nós queremos beber. Por exemplo, dou-lhe um exemplo muito concreto, fazer um estudo sobre uma destas questões com uma grande fundação ou uma grande universidade internacional que possa trazer, até em articulação com instituições nacionais, com universidades nacionais, que possa trazer esse conhecimento que foi adquirido. Gonçalo, resta-me agradecer. Acho que foi uma boa conversa. Muito obrigado. Desarro também as más necessidades na liderança da fundação e que traga também mais dados e, cada vez, milhões de dados aos portugueses para que possamos tomar melhores decisões. Muito obrigado. Muito obrigado. Doc Topics da APDC. Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica.